Olá pessoal, hoje eu vou fazer a abertura de caixa da Avon, acabou de chegar, duas caixas pra mim Tá fechadinha, lacradinha, ainda vou tá abrindo aqui, da campanha 10 Aqui a visão geral da caixa, veio assim, aí aqui eu tenho um papel de conferência Isso aqui é resgate do meu Mundo Avon Eu pedi um creme desse rinho, tava na promoção, levando dois, mas só que deu indisponível O de noite, só veio o de dia Eu pedi uns kits de shampoo, na verdade eu pedi um kit, mas dois shampoos Esse aqui é o condicionador E aqui é o shampoo Um kit Dinheiro, amostra Essa amostra aqui é do Far Away Esse Far Away aqui novo Em inglês, Sum Sum, não sei falar esse nome direito Revistinha nova da campanha 11 Tá colocando aqui Moda e casa Também Da campanha 11 Veio a amostra do Far Away Glamour Três amostrinhas Eu pedi um shampoo desse aqui Que é reconstrução extrema E mais um shampoo Que é Nutrição, hidratação profunda Que um desse é pra mim Tem um pra mim Um pra ficar pra frente Entrega Um pra mim Um pra minha prima Pedir essa embalagem Pra colocar produto pequeno que eu tô sem embalagem Boca de palhaço Eu pedi três rímel desse Três rímel desse aqui Esse Mega BFF Ele é muito bom Aí aqui já tem revistinha da campanha 12 Essa capa Um nó de casa também Não é o casa estilo Da campanha 12 também Isso aqui gente Eu vou deixar a foto aqui Que está aparecendo No meu mundo avô Uma sacola Eu pensei que era uma sacola grande Que desse produtos dentro Alguma coisa assim E lá ela tava mostrando diferente Se eu não me engano Se eu não me engano Bem pequena Acho que um palmo Da minha mão Menos de dois palmos Bem pequenininha ela E bem frágilzinho Bem fuleirinha mesmo Foi resgate Isso aqui Estou arrependida Com certeza Aí aqui tem Dois óculos Eu vou deixar a foto dele aqui também Mas eu vou abrir pra vocês verem No finalzinho Foi resgate também Esses dois óculos Um é de minha prima O outro é de minha mãe Pedir aqui Um delineador líquido Um é de minha Um é de minha vizinha E um é pra ponta entrega Pedir Esses quatro aqui Lápis de olho Tava na promoção Lápis de olho preto Tava na promoção Isso aqui provavelmente Com toda certeza É brinde da PIV Se eu não pedir aqua vibe E isso aqui Eu não sei o que que é Não sei se é algum brinde da PIV Atrasado Não sei Porque na última campanha Se eu não me engano Eu não Recebi o brinde da PIV Aí nessa caixa Foi isso Agora a gente vai abrir A outra caixinha aqui Meio que eu perdi A outra faca aqui Tive que pegar a outra Aqui da mesma cor Mas a outra Eu não sei onde foi Que eu coloquei Eu vou abrir aqui Comprar vocês Pra facilitar Vou abrir aqui E já volto Aqui é a visão Da caixa Vieram outra revista Mais duas revistas Campanha 11 E campanha 12 Outra revistinha aqui Uma de casa Essa aqui também É a mesma revista Que veio na outra Esse copo aqui Eu tinha pedido pra João Foi uma campanha passada Essa chequeira Acho que é a chequeira Que fala Deixa eu ver o nome É aqui Como eu tava falando Esse copo aqui Tem um material muito bom Muito bom mesmo Ele estava com preço ótimo Acho que eu peguei 3 Pra deixar de ponto Entregue aqui O pessoal sempre pergunta 3 dele Eu peguei aqui Dessa lancheira Eu tava em dúvida Teve uma amiga minha Que fez um vídeo Também Ela pediu pro filhinho dela Uma lancheira dessa E eu perguntei O material Como era o material Ela falou que o material Era bom Eu trouxe uma Pra João Do Mickey E Duas Da Minnie Pra ficar de pronto Pra ficar de pronto entrega Tava com preço Acho que legalzinho Digamos que foi muito Tão em conta Quanto o copo Aí eu vou abrir Eu vou abrir no final Pra dizer realmente Como é que ela é Dentro pra vocês Eita Caiu Esse petir aqui Eu não sei Não sei Não pedi Esse petir aqui Não sei se é brinde Que eu não pedi Peguei essa marmita Aqui também Essa é a marmita Deixa eu ver aqui Com vocês Marmita dupla Doce verão NVW Doce verão Eu vou abrir com vocês Essa daqui O material Também dela É muito bom Esse aqui Eu não sei O que que é Deixa eu ver Ah Esse aqui é um depilatório elétrico Eu vou deixar a foto aqui E vou abrir com vocês também Esse depilatório Eu pedi essa tinta aqui Pra mim Não sei se eu vou pintar Porque eu tinha pedido Pedido duas tintas Também pretas Pra botar a cor do meu cabelo Normal E Acabei que não pintei De preto ainda Peguei esses lápis Aqui de cor Lápis de cor O que? Me perdoe Lápis de... Esse aqui acho que é Lápis delineador Lápis para delinear Dessa cor aqui E se eu não me engano Tá com uma promoção Muito boa Peguei pra deixar de pronta entrega Isso aqui Ah, é um delineador Que eu peguei Essa aqui é aquela caneta Que vem com a escovinha Na ponta É delineador retrato Para sobrancelha Pessoal, aqui tá a marmita É uma marmita bem grande Vem com esses Lacrezinho que até soltou aqui Que eu fui abrir Mas ele encaixa Provavelmente aqui Solta a parte Vem, ó Saída de ar Vem dois potes iguais E tem uma travinha aqui também, ó Cabe bastante coisa Dentro O outro também tem a travinha Empilha um em cima do outro E fecha Ótimo pra quem vai levar o moço Passa o dia todo fora E aqui é a do Mickey Enfim Tem uma travazinha aqui também Agora é difícilzinho de abrir Deixa eu ver E Ela é assim Aí trava aqui Tem essa travinha É simplesinha Ela Agora Ela Tá vendo aqui? Quando você Abre ela muito Ela A tampa dela salta Tem que ter cuidado Mas fora isso O material é bom É bem resistente Aqui o óculos É esse aqui, gente Ele tem o V E proteção O material dele é bom Veio nessa caixinha Nesse plásticozinho Aqui já é o depilatório Aqui já é o aparelho depilatório Eu achei bem É bonzinho Mas não é aquele profissional Não, eu acho Funciona a pilha Aí vem nesse saquinho aqui Veio essa aqui A instrução E veio essa Esse pintinho Aqui nele Eu vou deixar uma foto dele Da revista Cadê? Tá falando aqui Depilatório elétrico Então pessoal Meu pedido foi esse Uma visão geral Aqui do pedido Espero que vocês tenham gostado Deixa um comentário aí pra mim Se inscreva no canal Deixa o like Estamos perto de bater Me inscrito Então se você não for inscrito Se inscreva no canal Pra tá me ajudando Assista o vídeo até o final E deixa um comentário Bye Até a próxima